Nesta tarde, podemos exaltar um símbolo de amor, um símbolo de amor, não é mais que logo, não é mais que o pregredir, não é mais que o pregredir, não é mais que o pregredir, Deus o Senhor que nos protege, Deus o Senhor que nos protege, vai abençoar, um dia certamente, vai de novo nos juntar, Não é mais que o pregredir, além de Jesus, muta o futuro, deixaremos a domínio, não é mais que o pregredir, não é mais que o pregredir, não é mais que o pregredir, O vento, o vento, o alto, o amor, Tornaremos a dormir. É assim ou assim?